E aí 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 Webcão secundária no gato quando hein Webcam secundária No gato quando Mas Zine vem todo o jogo Em cara Ah, eu não aguento Mas vou segurar um buraquinho aqui Pra nós fazermos uma brincadeira diferente Já tem webcam no gato Ah, ele, cara Mente vazia que se é uma forja Cara, mente vazia que a gente vai pro infinito, velho Viu buraco Puta merda Cara, tamo muito bem aqui, velho Bora Bats abertas Quem confia no meu buraco E quem acha que vai dar ruim Abrir o buraco nesse jogo, hein, velho Aqui é a Rush e Samira Tentar 5 buracos, mano Botar 5 de uma vez, tá ligado? É muito forte No campo eu ganhei um jogo Que eu consegui colocar 5 buracos, eu acho 5 de uma vez no buraco E ganhei Ganhei a partida Hum... A parte vai 5 buraco? Então Quando você tá com 3 buraco Na derrota Entra 3 de uma vez E na vitória 2 de uma vez Quando você tá com 5 buraco Entra 5 de uma vez na derrota E 3 de uma vez na vitória Mensagem de sub? Sai Só que é só em resub Você só consegue mandar mensagem Em resub Tipo a partir do segundo mês Ian Paulo Valeu pelo sexto mês Boyben20 Valeu pelos dois meses E Damadio Obrigado pelo Prime Foi a maior demora, velho Não vi do último jogo Eu acho que o Veiga é mó estranho Entrando assim Salve Toddy Manda um salve pra Beba Que tá meio brococho hoje Um salve pra Beba? Ela tá meio brococho hoje Um salve Beba Fique melhor Caralho Resolvi o problema Rapidinho, mano Dali Leozix Salve pelo sétimo mês Tamo junto, velho Boa noite Toddyzão Essa vai pro YouTube Se o buraco funcionar Abraço Uhum Eu não mostrei meu buraco Pro YouTube ainda, não Ficamos delirante Valeu pelo quarto mês Tamo junto, velho Deve tá muito good vibes hoje Será que tem a ver Com o fato de eu tá Apaixonado Riso frouxo? Bilaninho Valeu pelo segundo mês Seja bem-vindo de volta Não consigo parar de rir, cara Porque tu vendeu Ué, eu dei uma chance Pra ele não representou Ele foi de ralo, irmão Ele teve a chance dele, velho Ele teve a chance dele Domingo já teve buff Da Luna no camp, velho Ela chegou sábado Domingo eu ganhei o campeonato Inclusive eu comecei A final do camp com dois top 7 Top 7, top 7 Eu já pensei Ah, foda-se esse campeonato Aí, enquanto os caras morriam Eu tava lá com ela No quarto, brincando Voltei e ganhei o camp Luna Guerra Pênix, valeu pelo sétimo mês, velho Irmã, valeu pelo nono mês Obrigadão pelo apoio, rapazinho Bilaninho, valeu pelo segundo mês Luna é o nome da gata Mais um mês de subir Minha namorada Continua com ciúmes de você Ah, isso aqui se chama fase de adaptação, velho Daqui a pouco já passa A gata se chama Luna Mas qual o nome desse gato na tela Ai É isso, cara Ai, quero o Twitter dos jogadores do Flamengo Eu tô nem fodendo Eu já fiz dois Zed, Pedrão Chega Chega, bom proveito com o Prime que era do Kenzie TMJ, totizão Tupa Kenzie Brincadeira, Kenzie é um pouco Samuel GMS, valeu pelo segundo mês Tamo junto, velho É nóis, velho Jardineiro de Elite, valeu pelo Prime Tamo junto, velho Tô pensando Tô pensando de qualquer stretch pra achar Samira, tá ligado Se é level 7 roll por Samira aqui O que que vocês acham? Cabe, né? Nossa, se a gente perder só pro Jax aqui Vai ser um sonho Close Pedro Exclamação coach Tem um coach exclusivo pros subs Eu faço de duas em duas semanas Sempre em dia de patch É uma análise do patch Previsão do meta Colar estratégia pra subir de elo É tipo live normal aqui na Twitch Mas é só pra subs E o último foi pra entrada desse set novo Então eu Mostrei comps de early game Coms de late game ali, tá ligado? Se der o sub, libera pra tu assistir Dura sempre umas duas horas E acontece de duas em duas semanas Spell crit é melhor que Gumi no Jax Eu acho, Grugas Acho que a P é melhor que a D nele Mas os dois são quase equivalentes, mano Caraca Caraca Que vai dar doideira Esse jogo promete Meu, se eu estrear o buraco Colocando cinco de uma vez E perdendo só pra Tá Tá, duas pés Quatro minutos Pode acontecer muita coisa Não acha, Toti? Acabei de fazer maconha com sabonete JavaScript em três Fica submundo? Quando você tá com essa energia em campo Você fica com esse bueiro aqui do lado Ele tem que completar dez stacks Pra aparecer uma Dez stacks pra aparecer uma recompensa Sempre que você completa esses stacks Ele estaca mais rápido Perdendo rounds do que ganhando Aparece a recompensa Que nem aparecer uma gargolite Que é uma redenção Pra eu pegar Eu posso optar por pegar Ou continuar enchendo ele E pegar uma melhor depois Basicamente é isso, mano Como se enche Ganhando ou perdendo round, mano Todo round vai encher algo Se eu ganhar aqui Eu estaco três E se eu perder Eu estaco cinco Quando eu tô com cinco submundo Se eu tiver com três Quando eu ganho Eu estaco dois E quando eu perco Estaco três Tá muito rico, velho Ai, vou ter que fazer Duas matas gigantes, velho Venha um sipar Só que essa espada Eu não quero falar Ali o comentário Eu quero falar sério Eu falei Essa espada eu não quero falar Essa espada eu não quero fazer Outra mata gigante Eu quero fazer tipo Uma limiar da noite Um gloomy Tá ligado? Acho que vai ficar meio sem dano Duas matas gigantes Uma em cada É melhor três itens Em um só Do que tipo Uma mata gigante Em cada Nossa Que derrota boa, velho Opa Pode vir novo nível, né A gente vai reto dez Daí Pode vir novo, né Uma está Um 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 E aí e a gente vai mais fundo e a gente vai para o quarto buraco agora tá querendo o que ganhar o game próprio mentality Se eu ganhasse esse round ia ser insano, velho, 72 pra upar Eu vou trancar essa loja com o Fiddle, velho Eu acho que eu quero trancar as três, tá? Terei pra doideira máxima, velho, nunca peguei o quinto buraco Nunca Tô nervoso, confesso Acho que pra matar a peça essa aqui é a melhor Fazer isso aqui pra perder por menos A gente não morre em duas Ó, tomei 13, tomando seis peças O máximo que eu tome é 13 de novo O Fiddle só luta quando ele perde vida A gente mata três peças aqui, eu acho Perder por quatro peças A gente fica com umas duas vidas, eu acho Ah, tomei cinco ainda Não, vamos jogar com uma vida A sejulta o board todo e tem armadura e resistência mágica aumentada Feche oito? Ah, a gente é top oito ou top um aqui, velho Eu espero que venha algo bom aqui Uma fauna, quatro componentes, mata gigante e sai adiante Ah, queata? Tchau. Eu precisava do... Eles dois... Não, vou anicar o Afélio, Zé. Não anicaria o Fiddle se achasse. Só tem que trocar a arma da Félix pra aquela lá de dano em área. Tipo, dá a tru pra ganhar esse jogo, pô. A gente é só... Tipo, se a gente bater a Félix 2, a gente ganha a partida, sem meme. É a surra que a gente tá dando. Ou seja, o maior que Zé. Ou seja, o Zé é muito bom contra a Zed, mano. Esqueci de trocar a arma, mas nessa fight foi bom essa arma aqui. Zed ficou pertinho. Melhor arma? A primeira. A primeira pra dano em área. A segunda pra stun, quando ela é second carry. E a terceira pra dano concentrado contra Mecha, por exemplo. Um Jax, que é tipo... Um exército de um homem só que fala, tá ligado? Deu pra pegar? Diba nesse set, acho que seria mais ou menos isso aqui mesmo. Só com... Um... Urgot aqui, que eu não achei. Ah, ó. Tu fez a pergunta e não tava prestando atenção? Tá de sacanagem, pô. Não, não tô falando com você não, ó, Vaz. Manco outro mano ali. Pois é, não vem Samira e nem a Félio, zé. Tô uma relaxada. É, pega e clipa, mano. Clipa e volta. Esse tesouro é da ult do Urgot. Quando passa pelo inimigo, tem chance de dropar um tesouro. Que pode vir gold ou componente. Vou trocar, vou trocar. Deixa eu ver. Vou trocar se for... Se não for contra a Mecha. Troca a arma. Zed. Zed. Pô, contra a Zed, contra a Jax, é essa aqui mesmo. Zed também vem pra cima dele, é melhor essa. Podia ter tirado o blue dela. Como tá a Luna? Tá mal. Tá bem mal aqui. Tá bem mal. Eu acho que eu coloco o Nunu. Nunu na... Carinha de bobo? Carinha de apaixonado. Não tem jeito. Sou apaixonado pela minha filha, mano. Deixa eu ver. Isso aqui, Spar. Nossa, o Incon? Ó, tem um puxão do Blitz. Aqui é Inverno. Olha que filha da... Imagina se a gente perde, porque o cara pegou o puxão do Blitz. Toma do Afelis. Viu? Contra peças que, tipo, vem pra cima dele, que nem o Zed. O mano morreu com 50 de gold, mano. Que nem o Zed, que nem o Jax. Essa terceira arma é muito boa. Mas pra, tipo, fights contra uma comp igual a minha, por exemplo. Primeira arma. Tá ligado? Essa aqui é a terceira. Primeira. Primeira. Mas como eu vou cair com esse cara, eu vou usar a terceira arma, que já tá. Eu ia ganhar quase 200 mil pontos. Não foi eliminado, porque a gente não chegou nem perto de ser eliminado. A gente não chegou nem perto de ser eliminado, mano. Isso aqui é YouTube, sempre foi, mano. Seis de vida é vida infinita. Exato. Ai, não deu, não deu, não deu. Quando eu scaltei o cara, eu lembrei da arma. Daí eu cliquei, mas daí eu pensei, mano, não vou nem arriscar. Tá ligado? Se não, eu tiro e coloco, vem com a arma do stun, ia ser pior ainda. Essa fight, essa mira ganha solo. Quase perdi, mano. Quase perdi assim, né? Ah lá, ah lá. Tomaram os dois, velho. Pode mandar. Pode mandar, Alô. Alô, YouTube, quarta-feira, quinta-feira. Se inscreve no canal aí, deixa o like, velho. Nunca peço, né? Mas essa aqui, pô, pelo amor de Deus, velho. Apresentando meu buraco ao YouTube pela primeira vez. Ele gosta. Ai, que delícia. E do, E do, E do, E do, E do me.